Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a Bretânia. Então, segue o vídeo! Eita! Olalá! A Bretânia é uma região no extremo oeste da França, uma península montanhosa que se estende até o Oceano Atlântico. Sua costa é selvagem e se estende por quilômetros com resortes à beira-mar na chique cidade de Dinard, na cidade fortificada de Saint-Malo e a costa de Granito Rosa. Esses são locais muito cobiçados, pois possuem tons únicos de areias e rochas. A Bretânia também possui um grande número de pedras, que datam de tempos pré-históricos. Uma espécie de megalito. Mas, talvez você tenha a impressão de não conhecer muito sobre a cultura bretã. Mas a verdade é que você sabe mais sobre a Bretânia do que pensa. Com certeza você conhece B. Cassini, que é um personagem caricatural conhecido, ou rei Arthur e até mesmo Asterix, sim, eles são todos bretões. Eu vou deixar os links na descrição. A Bretânia é habitada por seres humanos desde o Paleótico Inferior, com uma população neandertal indistinguível do resto da Europa Ocidental. Uma das casas mais antigas conhecidas no mundo, datada de cerca de 450 mil anos atrás, foi descoberto em Menes Drega, em Plunic. E não podemos falar de Karnak sem falar de Menires de Cans e Dolmens. O Menir é um bloco de pedra cortado ou em sua forma bruta. Ele pode ser pequeno ou grande, com uma disposição vertical, isolada ou em grupos, que servia como ponto de referência. O Menir, ele também é usado para marcar a entrada de um dolmen, uma direção ou uma borda. O dolmen é uma estrutura composta por várias pedras grandes, colocadas verticalmente e horizontalmente, que parecem uma mesa de forma grande ou pequena. Originalmente, os dolmens eram cobertos de terra e constituíam enterros para figuras importantes. Pessoal, esse tema é realmente fascinante. Sinceramente, convido vocês a fazer uma pesquisa mais profunda sobre o assunto. Vou deixar os links na descrição. No século V a.C., a Bretanha é afetada pela segunda onda de expansão celta, que são, em francês, civilização de Latene. Os celtas impõem sua língua e seus costumes. Os celtas impõem, introduzem o ferro nas culturas locais, enquanto a agricultura se desenvolve. O território bretão é ocupado por cinco povos principais, que são Osismes, Venets, Coriosolith, Riedon, Enanet, Kyanant, como vimos no vídeo do Museu Denant. O território da futura Bretanha, como toda a Armorica, território de aventura arturiano, foi conquistada pelos romanos durante as Guerras Gálicas, que dura de 58 a 50 a.C. Segundo Júlio César, a Gália era habitada por três provas principais, Bseltai, Belgae e Actanin. A Gália é dividida em três partes, uma habitada pelos belgas, a outra pelos aquitanos, e a terceira pelas pessoas que em sua língua são chamadas de celtas. E na língua francesa, Galique. A imagem dos gauleses ocupa a maioria dos estereótipos, notamente a de um povo que não sabe ler nem escrever. Guerreiros valentes, mas brutamão de selvagens. É a expressão típica do romance nacional francês. Mas era um povo muito mais civilizado do que isso. Eu convido-os a procurarem mais sobre esse assunto. A palavra celta vem do celta comum Kelto, guerreiro, guerreiro, que é derivado de Kelaco, combate e guerra, enquanto Galete e Galos vem do celta comum Celates, forte, poderoso, derivando-se de Gal, poder, que é uma verdade. No jogo dos laços feudais, a Bretanha tem uma participação importante entre o rei da Inglaterra, que assumiu o trono da França e o rei da França. As relações entre o ducado e seus vizinhos dependiam principalmente das relações pessoais entre seus líderes. A política dos duques da Bretanha era frequentemente conduzida de forma independente, mas às vezes era dominada pelo rei da Inglaterra e o rei da França. Então vamos citar dois grandes nomes para ilustrar esse período. As plantas cultivadas durante a Guerra dos Cem Anos e a Ana de Bretanha, uma rainha fantástica, cujo já falamos várias vezes aqui no canal. Ela teve três cônjuges, Maximilien I, Charles VIII e Luiz XII. O princípio do novo casamento de Ana com Luiz XII após a morte de Charles VIII, seu antecessor, foi uma cláusula conjugal que estipula a obrigação de Ana de se casar com o sucessor do rei na ausência de um herdeiro masculino, o que despertou tanto interesse na França quanto na Bretanha. Desde o seu passado celta, a Bretanha manteve uma forte tradição de transmissão oral. É assim que muitos contos e lendas atravessaram os séculos. Os vários colecionadores legaram uma soma de canções de guerzió e de lendas originais como aquela de que a morte está frequentemente presente. Na imaginação dos bretões, os ancus têm o papel de levar em seu carrinho rangente ou em um barco, nas regiões costeiras, as almas das pessoas recentemente mortas. Os contos também contam a lenda de pequenos seres travessos, às vezes maus, sempre dotados de poderes mágicos, que chamamos de Corriganed Corrigan, galinha ou mesmo os Morgans da ilha de Auchan. A música é um aspecto mais visível da cultura bretã graças ao trabalho e a criatividade dos músicos que reivindicam a cultura bretã, a diversidade de festivais e o número de Festi-Nós. A dança tradicional bretã também está profundamente enraizada na paisagem cultural bretã. O Festi-Nós é um encontro festivo baseado na prática coletiva das danças tradicionais da Bretanha. A tradição da música de dança é particularmente em Paris, com uma emblemática dupla Bignot com uma gaita de folha bretã ou bombarde, e o canto de dança com os casais Khan-Hadis Khan-Falga. A Bretanha preservou a memória de uma grande variedade de trajes tradicionais, sinais de identificação com países e regiões. Uma das características mais marcantes é a variedade ou majestade femininos, que é um tipo de boné gracioso e adornado com rendas destinadas a reter e ocultar os cabelos. E ou cocar bigodeno, em francês, coiffe bigodène. Entre as especialidades regionais, podemos citar crepe, galette, de trigo preto, c'est a razão, quim, armand, bolo de manteiga, le far breton, le vitrier, le quiraface, le far boin. Mas fique até o final do vídeo, temos uma surpresa para você. Os bretons gostam de um tipo de quir chamado simplesmente breton quir. O breton quir é uma mistura de creme de cassis e cidre. O cidre é uma bebida obtida na fermentação do suco de maçã. A bandeira da Bretanha, em sua versão moderna de 1923, é a guine, radu, em francês, blanc et noir. O quarto superior esquerdo ocupa o brasão de armas da Bretanha, uma semente de arminho. Na Eurádica, dizemos franc cartier de minpland, ou seja, sem um número preciso. As faixas brancas e preta, de acordo com a explicação mais popular, representam os países ou novos bispados da Bretanha. O motivo do arminho é estilizado como uma pequena cruz levantada. Também podemos citar o triskel, um símbolo antigo e polissêmico de três ramificações, provavelmente simbolizando triades bádicas, uma roda solar ou os elementos principais como água, fogo e terra, que encontramos em culturas celtas, como em muitas outras culturas nos cinco continentes. Este é o irmão Goss Mazadu, que quer dizer país antigo de meus pais. Embora não tenha sido formalizado, é um hino à Bretanha com letras em bretão. Vários outros símbolos, igualmente importantes, são como se não fossem mais difundidos, identificam a Bretanha e os bretões. Podemos citar o chapéu bretão com guias ou até o grupo francês de hip-hop e slam da inspiração Celta Manal, conhecido pelo seu sucesso La Tribue de Dana. Seu primeiro álbum, Panique Celtique, recebeu a vitória de La Musique como melhor álbum de rap ou groove do ano de 1999. Aqui está um ponto geral sobre a Bretanha. Realmente encorajo você a saber mais sobre a Bretanha. É uma cultura fascinante. Há algo para todos os gostos, músicas, danças e culinária, guerras e lendas. Mas agora, vamos para a surpresa. Bom dia pessoal, como vocês estão? Então, como vocês sabem, nós fomos na cidade de Pornichê, que fica na região da Bretanha, e nós decidimos de trazer alguns doces, algumas guleseimas de verdade, né, para a gente apresentar para vocês, também provar desse sabor da Bretanha. Na verdade, eles são diferentes. É, são bem diferentes. Esse aqui parece mais com um bolinho mesmo, e esse aqui mais com um biscoitinho, parece mais... E eu prefero aqueles. O Palais achou muito bom. Então, aí o Palais e a Galete. Esse biscoito é super bom, é uma delícia. Eu já comi um sabor parecido no Brasil, eu amava esse sabor quando era criança. Sabe aqueles biscoitinhos amarelinhos, antigos, que tem um desenho de uma vaca? Tem um sabor muito parecido com esse aqui. Lembrei também para vocês aí. Isso é uma lembrada minha lá. Dá para sentir muita gema do ovo. Ah, sim. E como eu não gosto muito de gema de ovo. Agora, vou mostrar uma coisa que eu não conhecia. É como um coquiz bem grande. Se chama le cracu. Cracu. Não sei o que significa, porque na verdade não tem a própria língua. Ah, na mentira. É transparente. Gigante, hein? Não sei se... É, dá para ver. É transparente. Dá para escutar o barulhinho da crocância, né? Hum, hum, hum. Uau. Hum, hum. Super inovador esse gostinho. A mentira se mistura super bem com a noz. Hum, hum. Totalmente. Você sente esse sabor fluir com o sabor. Hum. Super tradicional. Se chama kunyaman. Ele parece isso. Delícia. Vamos ver. É você. Hum, hum. Isso aqui é um croissant. Ah, é? Mais melado, doce. É verdade. Não é comer um croissant bem docinho, meladinho. É verdade. Isso parece muito. É. Quando eu coloquei na boca, eu falei, uau, parece um croissant melado. É verdade. E é bom. É bom. E agora, o mais importante da Bretanha que é... Finalmente, o... Cidre. Ah. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, pessoal. Feliz Ano Novo. Como pode ver, está cheio de mousse. Noice é a ver já. Que bom. Que bom. Que bom. É. Eu sinto que ele tem um odor mais forte do que eu hoje. Sim, acho que é vendido por turista, acho. Caramelo. Caramelo de manteiga salgada. Uau. Essa é a novidade. Manteiga salgada? É. Essa é que eu quero provar. É super tradicional no Nordeste, na França. Então, vamos lá. Oh, não foi difícil. Gente, uau. O caramelo, gente. Imagina que quem está vendo lá agora está com água na boca, hein? Quem bava eu vou deixar o like. Vai. Bem mousse, bem doce. Também tem uns que são muito açucarados. Você não consegue nem molir direito. Ele é bem equilibrado. Ele é bem equilibrado. De culpa da manteiga. É a manteiga que faz isso, gente. Então, pessoal, muito obrigado por me ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, comentar, compartilhar e ativar o sininho para receber notificações. Então, até a próxima aí. Au revoir.